Já caou na decorações, aqui é a loja de fábrica, Silvia. Loja de fábrica, 27 anos no mercado. Compra agora, começa a pagar quando? Em julho, gente. Só em julho. Mesa, 4 cadeiras com tampo de vidro. De vidro, e ela tem 1,60, viu? Mais o conjunto de sofá com chinilho e com opção de cores. E também a mesa de centro. Mesa de centro e ferro que tá linda. Quanto é que sai os dois ambientes? 10 pagamentos de R$199. 10 de R$199 e a primeira paga quando? Pra julho. Só pra julho. Tem outras opções aqui no tecido do sofá, não tem? Várias opções de tecido e isso aqui é chinilho, hein, gente? Tela de brinde. Compra na Jacauna, você ganha tela de brinde. Tá, leva uma tela de brinde. Aqui é Voluntários da Pátria. R$1.210 com amplo estacionamento. Boa! E temos no Shopping Perlada e Canduva. E o telefone de lá é 6725340. E Voluntários da Pátria é 62210309. Jacauna Decorações. Venha!